Tá rodando? Foi. Gente, rodou, hein? Paulo, abaixa que você tá no limite. Ele quer aparecer no erro me zoando. É isso que ele quer. É porque, olha só, o cara fica aqui no negocinho. Aqui, ó. Você vai cagar na parada, velho. Para com isso. Será que o varejo que a gente conhece está para morrer? Vamos falar tudo sobre isso hoje. Puxa a vinheta, Caio. Primeiramente, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de 7 minutos de e-commerce aqui no nosso canal. E antes de entrar no assunto, já vai deixando aí o seu like, já vai se inscrevendo no nosso canal e ativando o sininho aí de notificações, tá bem? Bom, vamos lá. No ano passado, quase 7 mil lojas físicas foram fechadas nos Estados Unidos. Isso foi um recorde. Agora, se as vendas no varejo lá estão crescendo, como é que pode se bater os recordes de fechamento em lojas físicas? Para muita gente, isso pode ser um sinal de que o varejo que a gente conhece está para morrer. Uma das pessoas que diz isso é o Warren Buffett, um mega investidor que acredita que nos próximos 10 anos, o varejo que a gente conhece vai estar completamente diferente. E um exemplo disso é que a Amazon acaba de ultrapassar o Walmart em volume de vendas. Pois é, Tiago. E uma outra coisa importante é que a Amazon vem trabalhando para conseguir mesclar o varejo físico com o online. Então, ela acabou de comprar o Holy Foods, que é uma empresa que tem uma inteligência de logística e eles estão trabalhando para que o consumidor consiga fazer uma compra na loja virtual e buscar o produto em uma loja física, sem ter que pagar frete por isso e sem ter que esperar o produto chegar até a sua casa. Agora, essa tendência vem acontecendo porque, em geral, o e-commerce tem se mostrado ser muito mais eficiente do que a venda através de lojas físicas. No caso do e-commerce, você consegue ter uma abrangência muito grande de mercado sem precisar ter vários pontos de venda. Você acaba trabalhando com uma equipe mais enxuta, uma logística mais bem organizada, mais simples. Então, tem várias vantagens que o e-commerce traz em relação ao varejo que reduzem os custos, trabalham de forma mais eficiente e, consequentemente, você consegue escalar mais o seu negócio. E aqui na I7, nós temos alguns clientes com negócios que viveram essa transição. Um bom exemplo é um cliente que tinha uma oficina de esquina e que expandiu os negócios da venda de serviços, de peças e algumas manutenções para a internet. Com o sucesso da loja virtual, hoje o faturamento dessa loja representa 80% de todo o negócio. Um outro bom exemplo é um pouco diferente, mas ele viveu primeiramente na loja virtual, começou a se expandir, se estabilizou e experimentou o meio físico logo em seguida. Acontece que ele percebeu muito rapidamente que os negócios físicos é um pouco diferente do virtual e acabou que ele retornou as suas operações e focou ainda mais na loja virtual. E por último, um case que eu fiquei sabendo hoje de um cliente do ramo de distribuidora de artigos evangélicos que ele anunciou que está expandindo o seu e-commerce e melhorando as suas operações ainda mais porque em breve ele pretende fechar as suas lojas físicas. Legal Thiago, esses exemplos acho que são bem pertinentes para esse assunto. Agora, se você tem algum case, algum exemplo que você queira compartilhar com a gente, se você passou por esse processo aí de vinda do físico para o virtual, se você passou por essa experimentação, compartilha aqui a sua história com a gente, escreve aqui nos comentários que a gente vai ler, a gente lê sempre todos os comentários e se tiver alguma coisa que a gente possa colocar num próximo vídeo, quem sabe a gente fala um pouquinho do seu negócio também. Pessoal, muito obrigado mais uma vez aí pela sua audiência, lembrem-se, dê o like, assina o canal e clica no sininho aí de notificações para vocês receberem os próximos vídeos que a gente lançar aí que toda semana tem vídeo novo. Compartilhe com os seus amigos e muito obrigado pela sua audiência mais uma vez. Valeu pessoal, um abraço! Um abraço! O que é que foi? Como que eu falei que não ia ter erro de gravação? Agora eu já... Bom, velho, é a hora! Será que o varejo que a gente conhece está para morrer? Fica com a gente hoje que a gente vai falar sobre isso. Puxa a vinheta... Quinheta? Será que o varejo que a gente conhece está para morrer? Fica com a gente hoje que a gente vai falar tudo sobre isso. Puxa a vinheta, Paulo! Velho, eu sei, eu vou ficar... Não, eu sei que começou, termina a parada, velho. Puxa, você não precisa falar puxa a vinheta. Eu sei falar, mas eu queria que você puxasse. Luana, deixa eu te falar só uma coisa. No outro vídeo, quem apareceu foi a Camila. Você quer aparecer? Vem cá. Gente, essa é a Luana. Essa aqui é a Luana. Agora é a vez dela de aparecer. Ela fica me zoando todo vídeo. Todo vídeo!